A gente segue por sede Teovina, conhecendo aí as finalistas da primeira edição do Concurso da Cuca e hoje a gente está na casa da Eunice Daniela Royer, da família Branquer, aqui que é uma das finalistas do Concurso da Cuca e que está participando do Concurso da Cuca por uma particularidade que tem nome e sobrenome e parentesco também, né? Verdade. Meu filho Daniel Branquer que me escreveu, sem eu saber. Até então eu não sabia até me mandarem uma mensagem lá da rádio, dizendo que eu estava participando. E como que foi para você receber essa surpresa? Como foi para você receber a surpresa por primeiro e como foi depois a conversa com o Daniel? É que até agora não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha ainda. Eu sem saber, daí mandei uma mensagem para a minha outra menina. Disse assim, olha o que me mandaram lá da rádio, acho que eles estão ficando doidos, né? Como é que eles me descobriram? Daí é que contaram para mim, que o Daniel tinha me escrevido. Assim, eu não sou uma pessoa competitiva, né? Achei bem surpresa mesmo, quis matar ele assim, sabe? Mas está tudo certo, estamos aí, é por uma boa causa também, né? Então, também caralho. E você falou da boa causa, você, na primeira conversa que a gente teve, você trouxe essa questão de que se você for aí uma das premiadas, você vai dar uma destinação para o prêmio, né? Sim, tem um grupo que vai para a África mês que vem e por eu conhecer um pouco da história, não conheço muito, mas por um pouco da história deles ali, que eles vão. Então, aí se eu chegar a ganhar alguma premiação, eu vou destinar esse prêmio para a África. E agora falando da Cuca, a sua Cuca foi uma das seis finalistas, entrou nas dez semifinalistas, agora aí uma das seis finalistas. Primeiramente, do que ela é feita? Quais são os principais ingredientes da Cuca? Antes de mais nada, amor de vó, né? Porque amor de vó é amor de vó, só quem é vó sabe, sabe? Não é diferente do que amor de filho, sabe? E o ingrediente, além de muito amor, eu acho que é isso, a doçura de querer fazer, de querer mostrar, de querer que os outros também provam e gostam. Sim. Agora vamos esperar a Cuca ficar pronta? Isso. Para a gente provar uma das finalistas. Como que está a expectativa? Agora é depois da Cuca assada aqui. Próxima vai sair lá para a final. Expectativa aumenta? Aumenta, aumenta. E agora parece que dá um pinguinho de ansiedade de querer chegar na final. E expectativa aumenta? E fazer a torcida então para o dia 30? Fazer a torcida para o dia 30. Podemos? Podemos. Eu peço que você me acompanhe também. É, vamos experimentar então.